E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera o vídeo de hoje tá espetacular, é um vídeo de dica que eu vou tá trazendo pra vocês naquela série A Dica de como vocês subirem a habilidade de vocês rapidamente tanto na pedreira quanto na floresta e vocês vão fazendo tudo junto ao mesmo tempo. Tá galera, esse vídeo é top, vocês vão ver que eu tô na minha conta 2 tá cara, tô na minha conta 2 e vou tá mostrando pra vocês como que faz tá, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, arrebenta o like aí galera, galera não tá dando like o que tá acontecendo galera, então vamos lá, vamos pro vídeo aqui, eu vou pegar uma parada aqui no vendedor aqui rapidão aqui e depois eu começo a nossa brincadeira ali, explicando pra vocês como que eu estou fazendo pra subir rápido na minha conta principal tá, eu vou fazer aqui na conta, minha conta 2 aqui que eu não tenho jogado muito. Então pra vocês terem uma ideia que é uma conta abaixo tá, então vai ajudar muita gente principalmente quem tá começando no jogo, mas vamos lá, vamos lá pegar aqui com o vendedor aqui tá, vamos pegar uns itens com o vendedor aqui de boa, beleza, show de bola, bem precisa de um relógio e de uma paradinha aqui, vamos pegar aqui, vamos deixar aqui guardadinha aqui no cantinho, repara que eu não tenho uma mochila ainda tá galera, não tenho a mochila ainda, então vamos lá galera, vamos lá, eu tô assim ó, não tenho mochila, não tenho moto. Tô levando essas 5 armas, tô levando esse daqui de alimentos aqui e água tá, e a gente vai ficar fazendo um esquema louco e top demais tá galera, repara aqui ó galera, que eu só tenho um modo automático e a espreita, que é aquele que você pega, baixa, pá, não sei o que lá, os outros eu não tenho nenhum tá, experiência aqui ganha e aumentada em 100%, beleza? Beleza, esse daqui é aquela parada do comerciante que tem lá, então vamos lá, vamos direto aqui ó, vamos começar a nossa brincadeira aqui tá galera, vamos começar a nossa brincadeira aqui, tubaro tá tentando fazer os vídeos sem muita enrolação tá, pelo menos o começo a gente conseguir mostrar logo de cara qual é o esquema. Tem gente que deixa mais para o final, eu não galera, eu não. Galera é o seguinte, vamos colocar aqui ó, vamos colocar aqui rapidão aqui, o que que eu vou fazer aqui galera, eu vou fazer essa floresta aqui todinha e essa pedreira aqui todinha, eu vou fazer em vídeo tá galera, vou tentar fazer, não fazer corte, fazer junto com vocês aqui e eu vou tá deixando no automático galera, vai fazer tudo no automático, Porra, coceira no nariz, hehehe, tá ouça aqui galera, sempre que eu vou gravar tem alguma porra aqui atrapalhando tuba, mas vamos lá, deixa eu dar ajeitada aqui, velho, aqui, 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 ó, coloquei no automático, só fica aí de boa, vendo minha televisão, vendo meu jogo, de boa aqui tá, vocês ficam só controlando aqui a comida, ficar esperto com as armas quando acaba tá galera, e de boa tá, vocês pegam ó, colocam uma roupinha mais ou menos, Boto mais ou menos, boto mais armas aqui, mais ou menos aqui, tá galera, beleza, vamos botando aqui de boa, show, ó, repara que ele tá farmando aí tudinho ali ó, o que a gente vai fazer aqui ó, já vamos alimentando aqui ó, pronto, show, show de bola, já tá indo totalmente aí de boa, já estamos com 9% aqui ó galera, dá pra você assistir sua série Netflix se você tiver na TV, dá pra fazer tudo ó galera, ó, 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 essa é a estratégia, depois galera, que limpar tudo isso aqui, nós vamos pra outra floresta lá, vamos ver quanto tempo a gente vai levar aqui, pra limpar essa parada toda aqui galera, vamos ver aqui, antes da gente consegue já fazer, não consegue, a gente não tem madeira, tá, essa parada aqui eu jogo fora, não quero essa parada aqui ó, e a porrada tá comendo lá hein galera, eu preciso de madeira pra poder fazer a picareta, ó, de boa, show, sapeca ele, imagina você com aquela mochila militar e com a moto, os tracos que vocês vão fazer aí, farmando, na verdade, esquece farm, tá galera, esquece farm, o objetivo aqui é você pegar as paradinhas todinhas lá, matar todo mundo, limpar a floresta, e galera, ó, já estamos com 21%, beleza, opa, quebrou aqui ó, vamos botar o racha cuca aqui, racha cuca não, devastador aí, e vamos comer aqui a paradinha, ainda não dá pra você comer não, o que que acontece galera, vocês vão deixar aí no automático, tá, vão controlando aí, tudo que tem no jogo, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa picareta aqui ó, e já vamos fazer uma achadinha aqui, que ele já vai quebrando as paradas todas ali, é um detalhe galera, eu tô juntando essas paradinhas que fica aqui, tá, as habilidades, mesmo assim, conforme você vai limpando floresta, floresta, pedreira, pedreira, isso aqui galera, vai diminuindo ó, isso aqui vai diminuindo, tá, o jogo vai dificultando, parece que o Lego vai subindo, vai dificultando, tá, e ele sabe a quantidade de vezes que você farmou aí de boa, tá, então essa é uma estratégia da Kefi, fazer com que o jogo fique mais top, né, que você precise de subir isso daqui pra conseguir a skill lá, a skill lá, pra poder evoluir seu personagem aí de boa, vamos jogar aqui uma picareta aqui, show de bola, vamos eliminar aqui as paradas aqui ó, pra não atrapalhar a gente, ó, repara que a gente tá matando o zumbi todinho, aí, se você tiver com uma arma mais ou menos aí galera, você vai de boa, você vai de boa, tá, ó, repara aí ó, beleza, eu aconselho vocês, abrirem os caixotes, tá galera, eu aconselho vocês abrirem os caixotes, enquanto isso, aí você pega aquele parafuso, porca, fita, é muito importante vocês abrirem, tá, agora se você não quiser, faz só isso que eu tô fazendo aqui, tá, vamos lá ó, vocês tão vendo aí ó, tamo com 52%, beleza, show, já era, devastador ali, tá bonito, sapecando todo mundo, hahaha, essa é a estratégia que o tubarão tá utilizando, e vai ajudar muito vocês, tá galera, vai ajudar demais vocês aí, beleza, ó, tem mais caixote ali ó, então vamos lá, vamos ver aí, pá, eu quero ver se a gente consegue completar 100% aqui, e depois a gente vai pra pedreira lá, rapidinho, é pertinho uma da outra, tá galera, pertinho uma da outra, mesmo que eu não lipe tudo na outra, mas vocês vão entender qual a ideia que o tubarão tem, ó, subimos de nível aqui, isso daí é normal, tá galera, isso é normal, vamos ver aí ó, vamos eliminar aqui, porque nosso inventário é curto, tá, nosso inventário é pequeno, não tem jeito, vamos eliminar essa madeira aqui, show, tá bonito, tá bonito, ó, galera, muito simples, muito fácil, a dica, passa pros colegas de vocês, tá, se você, ah porra, tem que ir na floresta nível 3, vai conseguir parar, não precisa, não precisa ir na floresta nível 3, não precisa ir na pedreira nível 3, pra vocês conseguirem o produtivo de vocês, tá galera, que ia farmar muito, olha aí, 75, cara, 75%, show de bola, tá lindo demais, vamos jogar pra cá, beleza, pedra a gente precisa, tá galera, pra gente poder fazer a machadinha ali, as picaretas no caso, né, pra gente poder ter recurso pra fazer, fazer a beleza, sapecamos aí tudo aí, vamos ver, coletando os itens no chão também ganha, tá, habilidade, valeu galera, ó, vamos ver aí ó, como é que foi, como é que a gente se saiu aqui, de boa, e depois eu vou abrir as habilidades junto com vocês aí, pra gente ver aqui, que a gente conseguiu, tá, mas primeiro, vamos ver aí, quando chegar no 100, eu vou pra outra, tá galera, quando chegar aqui no 100, eu vou pra pedreira aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo, tá, já estamos com 85, beleza, 86, pá, vamos esperar quebrar ali galera, vamos esperar quebrar, de boa, tá, tá com picareta ali, tá com machadinho, tudo aqui eu jogo fora, tudo aqui eu jogo fora, eu vou administrando isso daqui, ó, beleza, show, 90 galera, falta pouca aí, não vou abrir os caixotes, tá, não vou abrir os caixotes, aí, tá vindo um lobo mal aí, beleza, é bom que sobe mais habilidade pra gente, de experiência aí, tá galera, ó, ó que lindo, moleque, topzera hein galera, topzera aí ó, pega a frutinha, será que a gente vai conseguir completar 100 aqui, vamos ver, tem bastante recurso ainda pra gente poder pegar aqui, tá, ó, 96, 97, mais 3% aqui, olha quanto recurso tem ali galera, ó, tem muito ali ó, chegamos no 100, vamos ver, 99, agora vai matar esse lobo mal aí ó, ó, completou 100 galera, completou 100, olha isso aqui, tá, vou sair do mapa aqui, vamos lá, vamos na pedreira, tá, completamos 100, e a gente vai fazer bastante XP ainda, que tinha muita coisa pra quebrar, tá galera, essa é uma estratégia que vocês podem tá deixando na floresta 1 e na floresta 2, galera, por que na floresta 1 e na floresta 2? Ó galera, tá vendo aqui ó, vamos botar um correio aqui, esses aqui são os itens, beleza, eu tô em busca disso aqui, bolseiro, tem o bolseiro, e aqui na floresta eu tô em busca galera, do cachorro, da parada do cachorro, tá, aqui ó, a parada do cachorro aqui ó, isso aqui ó, beleza, tem a chance de conseguir, ó, beleza, tá, então vamos lá, vamos botar uma entrada aqui na pedreira, mesma coisa, tá galera, vou deixar na automática aqui, a pedreira, você consegue maior número de, de habilidade, tá, percentual de habilidade, porque a pedreira tem aquelas paradas de ferro lá, e vamos que vamos, tá galera, ó, 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 mão livre, só olhando galera, só olhando, essa é a estratégia, pra vocês conseguirem farmar demais, isso serve tanto pra quem tá full, e quem tá começando agora, tá, é uma dica top aí, beleza, eu espero que vocês tenham gostado da dica, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos eliminando essas paradas aqui, beleza, show, joga a frutinha pra cá, essa frutinha aqui eu já vou pegar logo galera, porque tem que encher isso aqui, tá, então vamos logo encher logo aqui ó, beleza, tá bonito garoto, tá bonito, vamos fazer picareta aqui galera, vamos fazer picareta aqui, show, você sempre administrando aqui, fica olhando de boa, e olha isso galera, já tomo com 11 de, de percentual, tá, essa é a estratégia, fica indo de uma parte pra outra, tá galera, fica indo de uma parte pra outra, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas vamos lá, eu quero mostrar a parada pra vocês aqui, ó, já tomo no nível 15 galera, no nível 15, beleza, show, pega aí ó, nível 16, o começo é a alegria, tá, o começo é a alegria, vamos aqui ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, se vocês ficarem o dia todo fazendo isso aqui, o que vocês vão ganhar de skill, tá, essa é o método mais fácil, por quê galera, floresta 1 e floresta 2, o boot não te mata, essa é a grande verdade, zumbi e boot não te mata, olha aqui galera, 13 de corrida, 13 de corrida, você tem 100 todo dia, imagina você farmar tudo isso aqui rapidamente, usar a propaganda rapidamente, e depois vocês fazerem o que? Ir farmando loucamente essa parada aqui, tá galera, ir farmando loucamente essa parada aqui, vou botar um andar aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tomo junto, abração, fui!